Curso concomitante em mecânica noturno campus Vitória. Curso concomitante noturno campus Vitória, curso de mecânica. Vamos abrir o arquivo. Aqui o sistema já reconheceu todos os 589 inscritos para o curso. O nome do arquivo para download já foi alterado. Vamos realizar o sorteio. O sorteio já foi realizado. E agora a gente vai seguir a tela até o final. Estamos nos aproximando já de um terço da lista. Estamos nos aproximando. Estamos nos aproximando de dois terços da lista. E já estamos chegando ao final da lista. Pronto, chegamos ao final. A semente pode ser conferida. Vamos prosseguir para o próximo curso a ser sorteado.